Olê, olá, olê, olá, acontecem coisas que inimagináveis com a tecnologia, que a gente não sabe o que é, então a gente estava na live com a escola Tuntumpá, muito legal, a escola do... Vocês me escutam bem? Cadê? Oiê? Oiê, olê, olá, desculpa, vocês me escutam bem agora, como é que está a conexão? Aham. Sim. Tá boa, desculpa, eu acho que a internet foi tomar um café, aí voltou agora, depois o cafezinho, mas, então, só para retomar, A gente está falando aqui com duas pessoas maravilhosas. Bruna Najosa. E eu sempre falo mal o seu nome. Não é Kaoki? Kaoki? Kaoki. 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 Kaoki, não, está certo. E a Liz, cadê a Liz? A Liz está aí? A Liz está mamando agora. Resolve. Maravilha. Foi a pausa do leitinho da Liz. Por isso que a gente parou. Sim. Deve estar travando. A internet não está das melhores. Mas, vamos ver. Continua me escutando? Sim. Sim. Tá. Vocês estavam falando de tudo que vocês fizeram há quatro anos atrás. Fizeram a escola, pintaram, procurando uma nova metodologia para usar na escola. Aí vocês conheceram o vídeo do IOU. E aí, a primeira vez que a gente assistiu, a gente já viu que ali tinha uma coisa diferente, né? E aí, a gente foi procurando mais música, né? Do Grupo Pri. E foi bem próximo a uma das semanas educando pela brincadeira que você estava divulgando. E aí, eu falei, nossa, vai ter coisa legal ali, eu acho, né? A gente se identificou muito com essa questão do movimento e da forma como a música era conduzida, né? E aí, a gente fez a semana educando pela brincadeira. E foi muito legal. Aí, a gente foi mordido pelo bichinho mesmo, né? Do baile do colherinho. Com praíso. Isso, com quantos anos de escola vocês estavam? Já estavam nos... É, é quase um ano da escola a gente tinha já. E vocês acharam... Vocês fizeram... Pra quem não sabe, eu tenho um curso online do Baile do Colherinho, que mudou de nome, acabou virando o Educando Pela Brincadeira. Que tem uma semana que eu abro pra todo mundo saborear um pouco o que é essa ideia de brincadeira e dança, juntando essa musicalização ativa, mas usando também teatro, artes plásticas e um monte de coisas. Que aí, nessa semana, eu libero e falo, ó, se você gostou desse modo educacional, usando o corpo, fazendo brincadeiras cooperativas, eu convido a fazer parte do curso online. E vocês fizeram parte da Semana Educando Pela Brincadeira e já fizeram o curso ou não? Esperaram outra semana? Não, a gente fez direto. Direto? Direto. Engraçada, porque assim, um ano da escola... A Liz tá querendo participar. Tadinha dela. É, tinha um ano, mas a gente ainda tava se recuperando do investimento que a gente fez, né? Porque assim, não investíamos muito. E aí, a gente ainda não tinha nem cartão de crédito ainda. Tá? Deixa eu falar aqui. Tá, não, não, tranquilo. Pode falar também, qualquer coisa. Se você quiser passear, deixar a Liz tranquila, você pode... Aí você volta depois. E ela... E aí, a gente tinha... E agora, né? Como é que a gente vai fazer? E não tinha um cartão de crédito ainda. A gente tinha uma reservinha na poupança. E falou, não. A gente ficou tão... A gente ficou tanto com o conteúdo. Foi tão legal. A gente falou, não. Vai valer a pena. Né? O investimento. E graças a Deus que a gente fez isso. Que foi o melhor investimento que a gente fez na escola até hoje. Foi. Tanto que estamos de novo. Estamos fazendo, né? Né? Até hoje. Repetindo a dose. As duas vezes na turma, né? Ah, que demais. Bom, então eu fico muito feliz que, a partir de um vídeo que eu tinha um grupo lá, do Grupo Tri participava, e aí eu comecei a querer ter contato com os alunos por um tempo maior. Fiz o curso online para a gente conversar com os professores, desenvolver esse processo, do que está por trás dessas brincadeiras que dão resultado em sala de aula. E aí, com a semana Educando Pela Brincadeira, que eu liberei. Tinha? Era a semana que tinha o IOU para você fazer o download gratuito? Sim. Que sorte, então. Uma semana Educando Pela Brincadeira já teve o áudio para vocês, então. Foi assim, presente do universo mesmo. Acho que era para acontecer. Ah, que demais. Bom, fico muito feliz. E pela confiança, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o valor de um curso online, com tantas brincadeiras, com tanta coisa, quanto presencial, é um pouco caro para quem é do universo da educação. Professores sabem que tem que pagar aluguel da escola, tem aluno que não vem depois de seis meses e não volta, e vocês fizeram investimento e retornou, de alguma maneira, esse investimento para a escola. Isso é legal. Depois de um ano que a gente estava no pai, a gente mudou para uma escola muito maior, para um espaço muito maior. Vocês mudaram o espaço. Em um ano, a gente dobrou o número de alunos e mudamos para um espaço muito maior que esse que a gente tem hoje. Ah, que emoção demais. Parabéns. E, se eu fosse perguntar, assim, na escola, qual que é a brincadeira que mais funciona na escola? Se fosse para falar, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas tem um monte de brincadeira, mas fala assim, Bruna, Calqui, vocês têm que fazer uma brincadeira. O que vocês fariam, assim, que é o lema da escola, que funciona bastante? Uma que realmente não tem erro mesmo é o I.O. A gente faz desde os pequenininhos aos grandes. Já fizemos essa brincadeira de várias formas, mas o Bom Bolero também foi legal. E uma também que deu super certo é a Estrelinha Plim Plim. E daí a gente criou a estrelinha, a florinha, tudo mais, a estrelinha. Entregar, a princípio, a primeira vez que a gente fez o Plim Plim, eu criei a estrelinha, dei uma para cada criança, para ela colocar debaixo do travesseiro. O que era a estrelinha que ajudava a perder o medo. E até onde as crianças peguem, assim, lembra? Teve até um caso interessante, né, amor? Até adultos, pais que vão acompanhar as crianças, estão emocionando com a história da Plim Plim, sabe? Chora, olha que escuta a música. Então, assim... Que demais! Brunica, o que vocês estão falando, eu estou olhando aqui, porque eu estou anotando algumas dicas muito legais que vocês estão falando. Então, esse pensamento de quando vocês foram abrir a escola, que vocês falaram, a gente queria trabalhar por temas. Isso é muito legal, né? Eu acho que na Europa falam muito por projetos, né? Escolas com projetos. Então, você tem um tema que vai durar aí três meses, o ano inteiro, seis meses. E isso é muito legal, porque quando vocês compartilhavam os vídeos da brincadeira, ou do Plim Plim, do A.I.O.U., do Bombolero, eu via que estava a escola inteira transformada. Era um ambiente diferente, a parede era de uma coisa. Aí mudava o tema, aí mudava toda a escola. Como é que é esse projeto de mudar toda a escola? Que acabou, então, depois a gente vai falar nessa história da estrelinha, que a escola se transforma, não sei, no céu, ou se transforma em livro. Agora, a gente está fazendo o tema dos cômodos da casa. Então, realmente, muda tudo. É um outro projeto, saiu um outro produto, né? A gente ia te mostrar a casinha. Um dia vai chegar aí. E é muito legal, viu? Então, os cômodos da casa. Daí a gente faz... Fizemos assim, a sala de aula é como se fosse o quintal, né? Aí no painel tem os cômodos da casa, daí tem o varal também. E aí a gente vai desenrolando a história. A gente cria todo o cenário. Não vou mudando os temas, né? Mas, em geral, a gente decora a sala, de acordo com aquele tema, cria uma história e insere as músicas nessa história. Vai entrelaçando... Todo o recurso que vocês têm, o repertório, entrelaça de acordo com a história do tema que tem. Tudo tem um porquê de estar ali. É como se fossem as páginas de um livro, né? Cada semana vai descendendo uma parte daquela história. E esses temas duram por semana? Três meses. Dois meses e meio. Ah, o tema todo. E aí a gente vai inserir nas atividades ao longo da semana e vai repetindo. A gente vai acumulando atividades. Que legal, cara. O monstro Lino, por exemplo, era do espaço. Ele era um monstrinho que estava num planeta. Daí, quando o foguete visitava o planeta, aí dançavam com o monstro Lino. Aqui, o peixinho era da praia, né? Cadê? Banhei. Que demais. Então, olha só que legal. Quando, pra você que é professor, trabalha com criança pequena, quando você traz um contexto, ou trabalhando com histórias, ou transformando a sua escola inteira num ambiente, você ressignifica aquela brincadeira. Não fica como aquela musiquinha pra brincadeirinha. Não. Você trabalha um ambiente maior. E mais, você pode conectar com outras áreas do saber. Se você tá aí numa escola tradicional, não é uma escola só de música, mas você pode chamar o professor de língua portuguesa, o professor de ciência, ambientar toda a sala, toda a escola com aquele tema, e se transformar num professor multidisciplinar, apenas com essa simples ideia que essa escola Tum Tum Pá tem pra ensinar pra gente, que é transformar todo o espaço, um ambiente preparado, como Montessori fala muito, quando você quer promover. E isso, você sabe que você tá fixando na cabeça da criança todos os conhecimentos, porque não é uma experiência cognitiva. Ela é kinestésica, é uma experiência corporal e emocional, porque no jogo simbólico, ela se põe no papel do monstro lino, ela realmente, a criança viaja pro planeta, se transforma, e isso ninguém esquece. Você pode esquecer do que você comeu, você pode esquecer que ônibus que você pegou a tal hora, mas você não esquece a história do Chapeuzinho Vermelho, porque tem um sentido, tem um enredo, e isso é demais. E eu aprendi muito com vocês vendo todos os temas. E cadê? Essa estrelinha que os pais adoraram, mostra pra gente como é que funciona a estrelinha que vocês criaram. Eu tinha com a outra também. Primeiro foi essa, né? É um chocalho, né? É um chocalho com luz. Nossa! Nossa chocalhinha. Esse é o primeiro, olha. É um fantoche chocado. Aí enrosca aqui no dedo, ó. Às vezes a gente enrosca no pé da Liz também. Ah, enrosca no pé da Liz também. Ah, porque ela começa a balançar. É. E esse foi o primeiro brinquedinho da Liz. Foi o primeiro. Ah, que demais. Alguns dias ela tinha, e a gente já brincava e cantava a estrelinha Plim Plim pra ela. Então, essa aqui foi a primeira, né? Que a gente fez. A estrelinha. Aí nós fizemos a grande. Aí nós fizemos a grande. Tem a super estrela. Olha só aqui. É uma almohada. Dá pra ver. Isso não tá aceso. Que tem luz. Tem muita luz. Não, mas... Que demais. Isso é muito legal. Então, vocês foram confeccionando aquilo. Os pais queriam. E aí vocês começaram a vender também, né? Porque eu acho que... Eu vendo as estrelinhas, eu falo... Nossa, eu preciso disso. Porque tem luz, é chocalho, tem a ver com a brincadeira, com as histórias das brincadeiras. Sim, é. E aí, quando a gente começou a divulgar na plataforma do curso, as coisas, foi vendo a proporção. Porque, a princípio, eu fiz pra escola. Ótimo, sim. Eu tive essa prevenção de vender, nem nada disso. Depois a gente foi vendo como o pessoal foi comprando a ideia, sabe? O pessoal do grupo online, né? É, do grupo online, da plataforma do curso. Que foi outro presente, né? Porque a gente vira uma família. Claro, claro. Amigos, né? Tem a Beth aqui que ela tá escrevendo direto. Mandar um beijo pra Beth que ela fala assim. Eu compro tudo, é super caprichoso. E são os amigos do Baile do Colherim, que a gente faz essa amizade tão bonita. Ela tá aqui. Compro tudo, amo. Demais. Ela é. Ela é demais. A Beth, desde o primeiro que a gente foi, né? A gente já conheceu a Beth. Legal, hein? Porque eu me identifico também. Porque quando você trabalha com uma brincadeira que funciona muito, tipo a estrelinha plim-plim, que vem... E aí você vê que tem uma estrela de verdade que alguém fez, que é um chocalho, e tem luz. Se eu já faço essa brincadeira, eu falo, nossa, eu já sei que vai funcionar. Porque um bom professor, ela tem essa capacidade de visualizar. Fala, nossa, se eu uso isso já, e já funciona. Se eu uso essa música, já funciona. Mas se eu tenho esse elemento físico, pra quem trabalha com crianças bem pequenininhas, eu preciso disso, porque eu já uso, já vai funcionar. Então, foi muito bem aceito todo o material que vocês foram criando, sem pretensão, mas tinha resultado, funcionava. É, e a gente se surpreendeu, né? Tanto que daí, depois, no primeiro encontro presencial, quando a gente levou as coisas pra vender, e depois a gente do Brasil inteiro começou a entrar em contato, querendo, eu falei, gente do céu, quanto que você ia imaginar, né? Uma escolinha, que era um ovo, né? Pequenininho, assim, duas pessoas do interior do Paraná, que ninguém conhecia, nunca tinha ouvido falar. E hoje, a gente conhece, conversa com a gente do Brasil inteiro. É uma referência, não? Eu acho maravilhoso. Quatro anos atrás, numa casinha, escola de música, cresceu essa escola, e virou uma loja online, que manda pra todo o Brasil também. E quem confecciona tudo isso? Vocês têm que dar aula, fazer as brincadeiras, confeccionar o ambiente, pintar tudo, e ainda fazer todo esse material. Não basta ser só professor de música. É verdade. A gente começou a precisar de ajuda agora, né? Então, minha sogra ajuda a gente também. Temos também uma pessoa que agora está ajudando a gente, que realmente não dá conta daí, de fazer tudo, né? Mas os primeiros é a gente sempre que senta, pensa e labora. Foi fazendo, sim. Isso. No começo, a gente fazia tudo. No começo, é. Era puxado, hein? É difícil, porque... Conseguimos ajuda depois, né? E foi crescendo, e foi precisando de mais elementos. Então, daí são a minha mãe, né? Que é a costureira, e tem uma artesã também, a Lainara, que está ajudando a gente. Está ajudando. A família está toda envolvida. Que bonito. E eu acho que é por isso que funciona tão bem, né? Eu acho que quando é feito com amor, transmite esse amor. É muito legal, porque quando eu tenho a Ana, a Bruna, a Ana Josa, o Cauqui, também me deram esses brinquedos no encontro presencial. E esses brinquedos, na hora que você pega, é um talismã, a gente pode dizer para a criança. Porque quando ela pega no objeto, a música vem direto. Quando eu ponho o monstruo lino com os meus filhos, ou no curso, eu levo, o monstruo lino vai para o mundo inteiro. Eu levo na mala, eu falo assim, ó, agora o monstruo lino está aqui. E aí eu faço todo mundo colocar o monstruo lino. E depois, quando eles pegam para ver, depois do curso presencial, eles seguram no brinquedo, a música vem, eles começam a cantarolar a música. Na hora que pega a estrelinha, cantarola a estrela. Tem também, vocês têm aí o Ocean Drama, o tambor de mar, do Martim? Porque esse é um outro, que na hora que pega, faz assim, é o mar, é o mar. Olha só que bonito. O que que é? Explica para a gente esse outro material que vocês criaram. É, ó, é como se fosse o Aventar, né, com a minha esposa da Roseira, né? Ele é uma caixa de pizza, que a gente bolou, né, com mistangas dentro, para imitar o som do mar, para a música do Martim Tim, né? E aí os personagens... Para a música do Martim. Conforme vai cantando a música, a gente vai inserindo... Inserindo os personagens. E é um tema já do fundo do mar, ou do mar, de uma viagem. E aí você já... Esse simples tema já faz você entrelaçar com outras músicas. É, foi o tema do fundo do mar mesmo, esse. E aí tem um barquinho. Isso é muito legal. Isso a criança, na hora que ela pega nesses brinquedos lúdicos, esses talismãs que eu costumo chamar, a música vem, e não só a música, a linguagem, a memória corporal, a brincadeira vem junto. Então ela começa a cantar, porque pegou, pelo simples motivo de pegar a estrelinha, ou o tambor de mar, né, o ocean drum, e começa a cantar e já lembra a brincadeira e já faz aquilo. Ou seja, já pode misturar essa do ocean drum, da caixa de pizza com o banho banhei do copinho, e você vai ver que tudo se encaixa. E essa é uma visão muito especial que todos os bons professores têm. Começa a conectar coisas que antes não estavam conectadas, mas ao escolher um tema, a fazer, a determinar um... Como se fala assim? Uma regrinha do jogo. O jogo é esse. Só pode música e brincadeira do fundo do mar. Em vez de você ficar menos criativo, né, porque você tem regras, não, você cria mais criatividade para bular essas regras, para você ultrapassar isso. Então, tem uma frase que eu gosto de compartilhar com todo mundo, que a criatividade é como o rio. Ele precisa das margens para fluir. É uma imagem muito bonita, porque o rio sem as margens, ele vai virar um lago, ou senão pode até secar. Mas quando você tem as margens do rio, ele vai fluir com mais rapidez. E isso é o trabalho que vocês fazem, que eu acho tão legal. Olha só. Alguém pediu para eu chegar perto, o peixe. Chega, não. Banhou, banhei, peixinho banhou no rio, banhou, banhei. Isso foi uma ideia que o Adapê do palhaçinho esconde-esconde, aquele palhaçinho que sobe e desce, né? Olha o peixinho dentro da água lá, ó. E os bebês se encantam com isso daqui demais, demais, assim. Eles querem pegar o peixinho, é muito legal. Eles aprendem a fazer isso daqui, ó. Os bebês gostam muito disso. Que demais. E aqui, uma dúvida. Vai mostrando. O pão, pão, pão. Tem muita gente querendo assim, se eu quero entrar em contato para comprar esses materiais, qual que é o melhor meio de comunicação? Facebook, Instagram, página na internet. Tudo, né? Tum, tumpá, musicalização. Tanto Instagram quanto Facebook. Tum, tumpá, musicalização. Olha o pão, pão. Também é um fantástico. Esse eu adoro, cara. Então, quem conhece? Tum, tumpá, chega pertinho. Não tem problema. Tum, tumpá, musicalização. Facebook, Instagram. Envia para todo o Brasil. Você sabe que na Espanha tem monstruulino para todo lado, né? Também. Já está aqui. Já chegou. Olha o monstruulino da Miss Maria. Olha, então, esse é o monstruulino que na história, na brincadeira do monstruulino, só para falar para todo mundo que não conhece, é um jogo acumulativo que brinca com as partes do corpo. E aí a gente transforma no monstruulino que tem uma maneira de dançar e o tumpá fez aí o monstruulino papai e mamãe e o bebê que a criança põe, né? Como se fosse um macacão. É. E isso enrosca nas mãos e nos pés, né? E na cabeça e no pescoço. E aí ele, conforme você dança, ele acompanha. E ele estica, né? Acompanha porque é elástico. Isso é muito legal. A elasticidade do boneco para criar. Então, vale muito a pena entrar no Facebook, no Instagram do Tum Tum Pá Musicalização que você vai ver alguns vídeos ou então fotos desses objetos todos brinquedos lúdicos que são um talismã. E essa é a... Floridinho do Jardim. Você não conhece ainda. Não, que demais. Floridinho do Jardim, é. Ah, você viu o vídeo da Liz, né? Da Liz, é. Mas vocês falaram que era a novidade. Ela fechou a mão, ela conseguiu já fazer. Foi. E tem o chocalhinho dentro. Tem. Esse é um pouco... Agora, uma dúvida. Vendo tudo isso que vocês estão fazendo, na hora que vocês foram fazer um curso online, vocês já tinham feito um curso online antes ou foi uma novidade, já não tinha cartão de crédito, já não tinha tanto dinheiro, ainda fez um curso online que era uma coisa... E eram umas ideias diferentes e ainda era um curso online que... O que vocês acharam dessa experiência? O que vocês pensavam, imaginavam? Como foi? Não, a gente nunca tinha feito um curso online. Mas, é como eu falei, a gente se identificou tanto com a metodologia, a hora que eu vi a semana educando pela brincadeira, pelo depoimento dos professores, e como eu falei, a gente sente na gente, são brincadeiras que a gente tem vontade de fazer, né? Eu sei que só que a gente prepara a aula se a gente tem vontade de estar, porque senão não tem sentido, né? Muito bom. E é como era uma coisa que a gente se divertia, a gente falava, isso vai funcionar com isso. Então, a gente não hesitou, né? E, pra nossa surpresa, sim, o conteúdo da plataforma é muito legal. Uma, pela disponibilidade, você faz com o teu tempo. Claro. Ela é muito prática, os vídeos que ensinam passo a passo, assim, não tem dúvidas, você consegue, como você disse ontem, né? Viu hoje, amanhã você tá fazendo, né? É uma coisa, assim, muito fácil de pôr em prática. E o que eu acho mais legal é essa abertura que o curso dá pra criar, as variações que tem das atividades. Que legal. o curso pela segunda vez e não esgotamos ainda. É muita coisa. Pra dar conta de tudo que tem lá, né? Que demais. Então, isso que eu achei muito legal de vocês, porque a gente tem várias adaptações, eu sempre falo, não é sobre ter mil brincadeiras, e sim uma brincadeira e mil adaptações. E eu vejo vocês fazendo cada vez mais coisas inimagináveis, mirabolantes, que eu falei, nossa, que legal, que eu nunca pensei, nossa, um monstro lindo, nossa estrelinha, nossa, a escola inteira transformada no ambiente, né? Que conectam essas brincadeiras, que maravilhoso. E eu queria saber também o que que mais mudou desde que vocês começaram aí há quatro anos atrás. É isso? Na escolinha lá, no comecinho. E hoje? Qual que, se fosse pra escolher alguma coisa assim, que o que mais mudou, eu acho que foi isso? Eu acho que o olhar, ressignificar o olhar, aquela coisa de você enxergar a diferença. Porque a gente veio de uma formação tradicional, embora tivesse esse desejo de fazer coisas diferentes, ainda tinha o pensamento mais formatado. Aí depois do curso, dos encontros presenciais, os outros cursos que a gente fez com você também lá em São Paulo, a cabeça abre, né? Isso. Foi ótimo. A gente ganhou principalmente segurança, né? Em brincar, segurança em fazer esse trabalho. Então, a gente, a escola teve uma fase de experiência, que eu considerei que foram dois anos. E depois dessa fase, a gente já pôde consolidar mesmo essa abordagem da brincadeira, né? De fazer a criança aprender brincando. e onde a gente ganhou essa sustentação foi com vocês, lá em São Paulo, com o pessoal, os alunos, que a gente foi consolidando e ficando mais seguro. Porque aqui na nossa cidade é muito costume, é muito costume daquele ensino tradicional. e, claro, as pessoas sempre, as pessoas sempre vêm, vinham indagar a gente, né? Sobre o nosso... O que que é isso? Por que que é isso? Mas isso... E o instrumento, que instrumento vou tocar? E, assim, o que a gente mais ganhou foi a segurança de falar dessa abordagem que é pela brincadeira, que é a música... A gente começou a ter feedback de pais, que agora com 4 anos de escola, você começa a ver diferenças importantes nas crianças. E isso eu gostaria de saber, feedbacks, assim, qual que é um feedback que marcou muito, tanto das crianças ou dos pais das crianças, que você pode compartilhar com a gente? É, a questão principalmente quando, por exemplo, tinham algumas crianças muito pequenininhas que ainda começaram com a gente antes de entrar na escola, né? E quando vai para a escola, o elogio das professores, nossa, mas como ele canta, como ele aprende rápido, como ele... Ah! Olha, esse é o punho, né? A coordenação do punho, a coordenação motora, era um comentário geral que a gente tinha das mães, né? Que legal! E crianças, assim, muito lindas, conseguiram se desenvolver bastante. A gente teve uma vez também uma aluninha que ela tinha parado de andar. Chegou lá na escola, precisou andar, assim, na aula, durante a aula mesmo, sabe? É mesmo. Esse alimento todo, né? Esse alimento que vai sendo gerado com as músicas, as atividades. Então, na prática, a gente começou a ver muito como tudo isso funcionava. Até hoje, a gente se surpreende, né? A gente sabe o quanto funciona e a gente fica besta, às vezes, de ver certas coisas. Às vezes, o pai fala, meu filho mudou a letra, fala, na escrita, né? A motricidade fina já mudou. Mudou, é. A maneira também de encarar o desafio, né? A criança. Olha só que legal. Uma coisa que, só pra comentar, que eu tô aprendendo muito com vocês, eu tô emocionado aqui, de ver como esse processo é orgânico, né? Primeiro, você precisa ter atividades que a Bruno, o Caô, que falaram assim, que dá vontade de fazer. Não é que você vai dar vontade de ensinar pras crianças, mas dá vontade de você ser a criança e fazer aquilo. Então, isso é muito importante. você se sente atraído pelaquela brincadeira e você põe em prática e tem resultado com as crianças e você vai reproduzindo as atividades. Isso é o caminho de um bom professor. Você reproduz porque dá certo e, ao mesmo tempo, você vai pensando, mas o porquê que deu certo? Mas será o porquê que as brincadeiras como ferramenta de ensino e o corpo, a emoção e fazer um teatro na escola e aí o processo de reproduzir, você vai imitando aí você começa a adaptar o que vocês falaram. A gente começou a adaptar, a gente faz de um monte de uma mesma brincadeira de maneiras diferentes e depois até que chega o momento que a parte cognitiva consegue defender todas as atividades que vocês estão fazendo. Então, agora, vocês se sentem seguro para defender qual que é essa metodologia de ensino, a filosofia de ensino que vocês seguem porque teve resultado, resultado que teve a partir de uma repetição de brincadeiras que tocaram vocês principalmente. Então, esse é um caminho muito bonito, tudo começou com esse olhar de identificação, de querer estar ali brincando e essa paixão, essa emoção de querer brincar transmitiu para as crianças que teve uma transformação na vida delas, não só musical, mas como cognitiva, motora, emocional e aquilo transformou numa metodologia e esse é um caminho muito bonito. Então, às vezes tem gente que já quer chegar na parte qual que é a filosofia, a metodologia, me dá os livros para ler, calma, sente no corpo, sente no corpo, vai ver, vai ver as mudanças, observa as crianças, o que funciona mais e depois você chega nesse lugar que vocês estão aí, a escola de muito sucesso com material indo para o Brasil inteiro porque teve esse caminho muito orgânico. de reproduzir, de testar no corpo, de ir pensando enquanto isso e de ir afinando, ver o que mais funciona e chegar aí com autoridade e conseguir estar seguro, né, no que vocês fazem, o que é escola. Isso é muito legal, isso que eu sinto quando vocês compartilham suas brincadeiras com a gente. Olha a Alza dormiu, Dinho, Cadê? tem duas coisas, tem essa asa maravilhosa e tem o avental que eu queria que vocês, não sei se dá para colocar, tirar do varal e mostrar, chegar mais perto da câmera. porque tem muita gente que está na live de hoje que trabalha com contação de histórias também, quem trabalha com contação de histórias pode falar assim, eu, que aí a gente tem essa atividade, olha só, tem um menino, tem a fruta da Roseira quer que a gente canta a música? Ah, eu acho que eu não sei o avental do drum inclusive a Mariana levou para vender lá em Minas, ela estava vendendo acho que ela já vendeu tudo que ela levou. Então, aí, amigos de Minas, tem ocean drum, tem mar em Minas já, tá vendo? O pessoal gosta de mar lá em Minas. E esse avental ele sai, sai os personagens com um velcro muito bem feito, ah, olha só. O menino, aí vai contando, né? Conforme vai falando o personagem na música, as crianças tem que ir lá. E, aqui, não é conto de fadas, não tem príncipe ou princesa, nem novo no mal. Esse conto da Roseira e de uma especial que pode ser tão bela lá no meio do quintal. Aí cola a Roseira aqui, né? E cada estrofe vem e cola algum elemento. Ah, que legal. e aí o menino que é o segredo, né? É, que coloca. Então, quem quer saber, às vezes, ó, eu queria convidar todo mundo, porque amanhã, exatamente esse Educando Pela Brincadeira, o Aquecimento, que eu libero algumas brincadeiras e o curso online pra você saborear algumas atividades, vai ser amanhã. Quem quiser participar, pode participar. e eu dava essas músicas, né? Nessa semana de teste, então você podia fazer o download e chegava pra você e faz parte do curso também, não só brincadeiras musicais, dançantes, mas histórias. É um mundo tão maravilhoso quando você conta história pra uma criança, você tem um enredo e quando a história conecta com a música, isso fica mais grudado na cabeça ainda. e aí, com música, história e avental, tá maravilhoso. Olha o cavalinho. A valsa dos cavalos, né? Ah, vocês fizeram cavalinho. A Bruna que fez. Que demais. Então, pra todas as músicas nasce um objeto pra fazer parte dessa temática que vocês criam no mês. As letras também. as letras grandes também. Isso é muito legal por causa do teatro, né? Essa conexão de entrar o teatro junto com a música, você ter cenografia, você ter as fantasias, isso é um tema que toda criança que teve um baú cheio de fantasia, adorava brincar, por que não conectar isso com música, com dança? E como faz a diferença, né? por aquilo que você falou, a hora que ela pega, a memória dela com aquela experiência é outra, né? Então, a gente vê que dá bastante certo. Aqui na escola, pelo menos, a gente tem resultados. Tá dando certo. Ó, eu vou só botar aqui algumas dicas que vocês falaram novamente pra todo mundo escrever aí quais são as dicas dessa dupla dinâmica, desse trio agora maravilhoso. e primeira dica fenomenal que vale a pena ser aí no Instagram tum-tum-pá musicalização pra ver as fotos dos temas. Então, trabalhar com temas ou trabalhar por projetos. Você muda a sua sala, você ambientaliza tudo, você tem figurino, você tem fantasias, você tem objetos, você pode mudar a sua escola inteira como faz essa dupla dinâmica e mirabolante e você tá preocupado também não só no resultado musical, artístico, mas na qualidade de vida e isso foi um dos temas importantes que a Bruno e o Cauqui falaram e que tem essa identificação. O que que você faz em sala de aula? Você gosta dessa música que você tá ensinando? Você gosta da maneira? Você gostaria de estar lá dançando com o Mostrulino? Então, isso é importante porque essa alegria passa pras crianças. então a gente ter vontade de fazer e segurança na sua filosofia de ensino. Isso que vocês acabaram falando agora que é tão importante, você consegue falar isso pros pais, falar, não, a gente trabalha assim com brincadeiras como ferramenta de ensino, que trabalhe com cognitivo, com emocional, com a parte corporal também, e você consegue defender isso e o mais importante, o que traz tudo isso e que o que a Bruna falaram da escola Tutumpá é porque tem resultado, resultado, depoimentos das mamães, depoimentos dos papais, dos professores de escolas regulares, falando que a criança escreveu, escreve melhor, tem um lado de desafio, consegue desvendar e superar desafios porque está toda hora brincando com música que tem essa qualidade de desafio, superar desafios, então, isso é muito legal, algumas dicas que vocês estão compartilhando com a gente e que faz ser bons professores, uma boa escola e transformar a vida não só das crianças, mas das famílias também. Isso é o mais prazeroso, eu acho, a maior recompensa que a gente tem é ver eles sorrindo, eles gostarem de estar lá e ver os pais comprando a ideia, quando a gente posta uma decoração nova, os papais e as mamães falam, mas eu também queria fazer algo, quero estar ali, quero brincar. Os pais querem estar juntos. A gente vê que a criança se desenvolve integralmente, por esses feedbacks que os pais dão pra nós, isso que é legal, né? Maravilha, eu acho muito legal e a gente até, um desejo meu que eu compartilhei com o Tonto Pá de fazer a história da estrelinha, que a gente começou a partir da viagem da estrelinha que vai passando por outras músicas, isso é um projeto que foi muito legal, que vocês compartilharam e que a gente ainda vai fazer aí pro Educando Pela Brincadeira com a ajuda aí dessa dupla maravilhosa e de toda a família, né? Eu acho que quando a gente tá em família vai tudo, esse amor se transmite nas músicas, nas danças, nas brincadeiras e, bom, eu queria agradecer de coração a gente tá chegando ao fim, eu queria também todo mundo que tá aqui falando escreve assim que ideia dessa dupla dinâmica, do trio, desculpa, né? Tem a Liz aí, que ideia que você mais gostou que eles compartilharam com a gente ou de objetos, escreve aqui que eu vou ler porque eu quero saber um pouco de vocês, o que vocês mais gostaram. Enquanto isso, eu queria que vocês falassem alguma coisa, como é que tá a escola agora nesse tempo de, não sei como é que tá aí, a quarentena e quais são os projetos futuros? É, nós estamos, né, parados, porque a gente ficou muito preocupado com as crianças, né, não quisemos colocar em risco e a gente parou e a gente tá fazendo aulas, assim, online, né, pelos grupos do WhatsApp, mandando algumas atividades pra eles, remodelando material, já tô me vendo com materiais novos também, que a gente não para de inventar tanto a mogo, né, e, mas por hora, né, até que tudo se acalme, estamos longe dos nossos pequenos. É, a gente tá, a gente faz as gravações em casa e manda pra eles, né, das atividades, a gente pensa em atividades pra eles também fazerem com a família deles, a gente pensa em casa, como estão em casa, né? De passar pros pais, essa importância de brincar, porque eu acho que é uma coisa muito legal que a gente resgatou, esse momento da família. Ótimo, da família. A gente tem que ver o lado positivo, né, no meio dessa confusão toda, e agora vocês estão tendo esse acompanhamento online, né, e passando pra família, pras crianças, e tem brincadeiras abertas também, que vocês compartilham no Instagram, no Facebook. Sim, no canal do YouTube também a gente tem algumas adaptações que a gente vai fazendo, né? Tem muita coisa no bairro do colherinho. A gente, acho que 70% do nosso planejamento, por isso que eu falo, vale a pena, porque são 4 anos, 70% do nosso planejamento é no bairro do colherinho, e a gente ainda não esgotou, então... é muita coisa. E agora que... Cada ano eu colocava mais coisa, mais coisa, mais coisa, e o colherinho, as brincadeiras com colheres virou só um capítulo pequeno, com tanta coisa que tem, então, por isso que eu transformei em Educando pela Brincadeira, porque tem mais coisa, eu posso colocar muito mais coisa relacionada a esporte, a teatro, a cultura popular, então, vai ter muita ideia, e uma ideia aqui que eu estou vendo, o que mais ganhou aqui dos comentários de todo mundo que está online foi do peixinho no copo que sobe e desce, faz de novo, aperto da tela para todo mundo ver, que olha, que maravilha, é uma delicadeza, o peixinho. Peixinho banhou, banhou, banhei, Peixinho banhou no mar, banhou, banhei, Gostou de doce e salgado, Amor delicado, Esse mundo é meu lar, Banhou, banhei, Banhou, banhei, Banhou, banhei, E o peixinho lá dentro da água, que legal, dá para ver, dá para ver, e isso, o peixinho, você tem toda essa espuma do mar em volta do peixinho, quando ele sobe, é Tully, não sei nem como é que fala, mas, pô, que demais, inspirador, eu queria, essa palavra mais forte dessa live de hoje, eu vou ver se a internet fica tudo bem aqui, para a gente salvar essa live, para servir de inspiração para mais pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, e queria agradecer muito por disponibilizar esse tempo de vocês, pedir desculpa para a Liz, Liz, desculpa, mas foi inspirador para muita gente de todo o Brasil, e espero que a gente se veja em breve, hein? A gente ficou muito feliz com o convite. É sempre um prazer e é um presente, na verdade, e a gente não cansa de falar da coerência que é esse curso, o que ele ensina, o que ele transmite, funciona porque é coerente, é isso, enfim, é o que a gente acredita, né? É o nosso carro-chefe aqui em Jandá. Que bom, e é... É o convite de fazer a live aqui, nossa, a gente ficou muito orgulhoso. Tem que ter, e eu, para você que está no Paraná e fala, não, porque aqui não tem nada, e aqui, então, vai conhecer o Tum Tum Pá, porque aí no Paraná tem ideias mirabolantes que transformam muitas vidas. Tum 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 Pá. Então, um super beijo, beijo para a Liz, beijo para toda a família, e a gente continua conectado para ver as fotos dos próximos temas da escola. Tum Tum Pá. Vamos mandando as novidades, em breve queremos, mas nós vamos fazer novidades aí. Tá bom, Eba, beijão para você, muito obrigado. Tchau, pelo tempo, pelo carinho. Tchau.